E aí parceiros, aqui quem fala é o Darlos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como carregar um aparelho celular com outro celular, tá certo? Eu vou colocar você em uma situação em que falta energia aí na sua casa e que você não tem um powerbank, que é aquele aparelho que carrega, que tem carga, né, e que pode carregar o seu aparelho celular. Então, se na sua casa estiver nesse momento que falta energia e que você não tem um powerbank e tem outro celular carregado, você pode simplesmente passar a carga do celular que está carregado para o outro celular. No caso, você vai precisar deste cabinho aqui, que é o cabo OTG. Eu estou deixando o link aí de um vídeo falando sobre ele na descrição, tá certo? Eu vou estar precisando dele e do cabo USB para carregar o outro aparelho. Eu vou conectar o cabo OTG aqui no aparelho que eu quero passar a carga para o outro. Então, conecto ele aqui no aparelho, deixa eu ver, aqui, conecto a entrada macho na fêmea aqui do OTG e conecto aqui no aparelho que eu quero carregar, tá certo? Está balançando um pouco a mesa aqui, desculpa aí. Pronto, ele vai carregar. Como vocês podem ver, já apareceu aqui o sinal que está carregando, ó, 99%. E basicamente é isso, galera, vai funcionar em qualquer aparelho, tá certo? Pelo menos aqui eu já testei em quatro celulares e funcionou bacana. Esse aqui é um aparelho bem antigo e mesmo assim ainda funciona nele. Deixa eu ver aqui, carregado e conectado, como você pode ver, deixa eu focar aqui para você ver. Olha lá, está carregando este aparelho que é bem antigo e está carregando. Então, basicamente é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho